E aí a gente olha duas cobra acasalando aqui na aqui na na gruta pessoal gente no céu olha E aí que coisa incrível e lá não e por favor eu nunca tinha visto isso e olha só E aí o cara e não são pequenas são grande e olha o tamanho dessas cobre cara Ui E aí E aí E aí E aí e olha aí caraca E aqui no limpo na gruta elas olha que bicho será que esse que vira lá cara não é e olha lá cara E aí